Cíntia Abravanel, a filha mais velha de Silvio Santos, revela como é sua relação com o pai. Em uma entrevista no podcast, ao lado de Carlos Alberto de Nóbrega, Cíntia Abravanel, a filha mais velha de Silvio Santos, contou um pouco de sua relação com o pai e revelou detalhes sobre a morte da mãe, Cidinha Abravanel, a primeira esposa de Silvio Santos. Para quem não sabe, Cidinha faleceu em 1977, vítima de um câncer no estômago. Na época, Cíntia tinha 13 anos. Eu fui uma criança, filha de Silvio Santos, que estava segurando a mão da mãe quando ela morreu. Eu tinha 13 anos. Minha mãe morreu com 38 anos, pesando 28 quilos. A vida nunca me poupou. Aprendi a viver, é isso aqui que a gente tem para viver hoje. Fui criada pela minha avó, fiquei mais próximo da família da minha mãe. Então, essa coisa da distância com meu pai é muito normal quando ou casa ou separa e faz uma outra família, é muito normal. E agora, um dia, quando eu estava lá nos Estados Unidos e observando ele, né, velhinho lá, assistindo televisão, e caiu minha ficha. Eu falei, meu pai salvou a vida da minha avó andando morar com ela, porque ele deu para ela uma alegria de viver. Ela tinha que me criar. Tinha morrido a filha dela. Então, de uma certa forma, ele me salvou porque ele não tirou de mim a minha família, que era o meu tio Mário, meus primos, que provavelmente se eu tivesse morado com ele, eu teria me afastado da minha família. E salvou a vida da dona Gina, porque ela tinha que cuidar da Cíntia. E ela substituiu a minha mãe por mim. Então, esse foi o vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, deixar seu like e até o próximo vídeo.